O que nós temos aí? Pagamento! 1.13 Meliantes que não pagaram Veja o exemplo Só paga em maio, abril É amanhã aí Esse eu prefiro esse Esse aí não cai, né? Esse não cai Amanhã, amanhã duas estrelas Mas o que o Arlindão falou mesmo? Que ele vai torcer pra quem mesmo? Amanhã, amanhã, amanhã Corinthians é Brasil Se for pra eu ganhar dinheiro, vou torcer pro Corinthians Vamos ganhar dinheiro! Quem quer dinheiro? É isso aí, é isso aí Ô Marquinhos, Corinthians é Brasil amanhã, cara Ô Marquinhos, você não vai...